Se você é novo ou novo nesse canal, deixa aqui o like, se você não está inscrito nos canais, se inscreva ali nesse canal, clica o sininho de notificações, e aí Roda a vinheta Hoje o top de hoje é Dias em Bons, dias em bons com passagem, depois de acabar Vamos lá pessoal, fecham os olhos e se imaginem um dia bom, um dia feliz, um dia como todo outro, mas tem um porém, não há pandemia, não há nada, há só paz. Então, queridos, imagina isso, imagina como se a paz tomasse em seu lugar, tomasse o redor do que você faz, tomasse o seu, tomasse o seu, tomasse o seu, tomasse na sua alma, então eu quero chegar pessoal, chegar, quando eu chegar, que a paz, a verdadeira paz se encontra, a gente se encontra diante deus, se encontra diante do criador, se encontra de renascimento, quando a gente, da verdadeira paz, então, qualquer forma, vocês pessoal, que a gente tem que abrir nossa mente, abrir nossa alma, e nosso, nosso verdadeiro ser, ser nosso, ser que a gente pode ser melhor, ser mais livres, ser mais, livre de sentimentos, sentimento, mentalmente, sentir mais as coisas, no sentimento, tem que falar com que a gente sente, tipo, as pessoas amam, quem as amamos, tem que ser, tem que ser uma pessoa mais, Então não deixe de falar que se ama a pessoa, fala 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 isso. Se abra as pessoas, seja você mesmo as pessoas, que as pessoas vão ser alguém mesmo de vocês. Então é isso, quando a pandemia acabar, vocês vão ter um jeito de voltar, sendo vocês mesmos ou sendo outras pessoas. E vocês querem ser vocês mesmos ou outras pessoas. Então é isso pessoal, eu quero ser eu mesmo, então é isso. Então vai ao seu mesmo se superar o meu limite. Encontre algo que tem em você, que preencha você. Encontre Deus que tem em você. Encontre a paz. É isso que eu tinha falado com vocês, então é isso. É o top de hoje. É o top de hoje pessoal. A gente vai ao top de hoje. Se você gostar desse top aqui aqui, deixe aqui o like. Se inscreva no canal. E não deixe de clicar o sininho para ter notificação em mensagens. Que é vídeo novo. Então. Foi um top rápido. Vem ter um flash mesmo aí. Um flash. Vem flash. Então. Não deixe de divulgar assim de duas pessoas. Eu vou assistir vídeo. Papai, mãe, irmão. Então. Então ainda assim. Despreitado a escola. Desde. Dezenove. Então. De divulgar esse vídeo. Então é isso pessoal. Então. Força a raciocínio ao Brasil. Até mais. Veja no próximo vídeo. Falou pessoal. Até mais. Falou. Tchau. Tchau.